Olá, no Perguntas e Respostas de hoje eu vou responder a uma pergunta sobre a cor do interior dos sacos estando. Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorin, água potável de bolso de qualquer fonte, em qualquer lugar. A Luísa perguntou o seguinte, qual o motivo de o interior de alguns sacos estanques ser branco? Bom, eu estou aqui com o saco da Cito Summit. Deixa eu virar aqui do lado do avesso só para vocês verem que a cor dele de fato é branca. Qual é a ideia? A ideia é você conseguir dar contraste para todo o equipamento que você tem aqui dentro. Imagina que você tem um saco com a superfície escura, ou a própria cor do saco estanque, nesse caso vermelho, ou um saco estanque preto. Quando você coloca os equipamentos lá dentro, vai ficar muito mais difícil de você encontrar e separar. Ainda mais de noite, mesmo com uma lanterna de cabeça. Então a ideia de alguns fabricantes é justamente permitir que esse contraste da cor branca com o restante dos equipamentos faça com que eles se destaquem ali dentro e você consiga encontrar facilmente o seu equipamento. Nas atividades ao ar livre é difícil a gente ter um equipamento branco. Mesmo que exista, ele vai estar com outras coisas aqui dentro e você vai conseguir localizar. Além disso, o branco ajuda a refletir a luz da lanterna. Então fica muito mais fácil realmente de você encontrar. Vai iluminar muito melhor lá dentro do saco estanque. Então essa é a ideia da cor branca dentro dos sacos estanques. Em alguns modelos de sacos estanques mais finos, como por exemplo a linha Ultrasil ou Ultrasil Nano da Seato Summit, não existe esse material dentro, até porque isso aqui é um acabamento extra que vai fazer com que o saco fique um pouco mais pesado. E nessas linhas mais minimalistas, a diminuição do peso é fundamental. E como é um tecido mais fino, ele acaba sendo translúcido. E você não vai ter essa dificuldade de encontrar o equipamento lá dentro. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários ou manda um e-mail para o info.geartips.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.